A Feira do Peixe está de volta a Três Lagoas com algumas novidades para este ano. O repórter Rodrigo Lucas foi até lá onde acontece a feira e traz informações. A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, em parceria com a Associação de Feirantes da Cidade, abre inscrições para a sétima Feira do Peixe que será realizada no município. O evento acontece na quinta-feira que antecede a sexta-feira santa e neste ano a expectativa é comercializar aproximadamente 15 toneladas de pescado. A tradicional Feira do Peixe é realizada pela SEDECT e pelo Departamento de Turismo. Em sua sétima edição, a feira oferece à comunidade produtos saudáveis e também produtos fresquinhos. Claro, garantindo ao produtor também um local adequado para comercialização. De acordo com o Edivaldo Félix, coordenador da feira, além de oferecer os pescados, quem prestigiar a feira ainda vai poder conferir bancas de artesanatos e feira de alimentação. Olha, a feira vai acontecer normalmente na quarta-feira à noite, das 5 até as 10 da noite e de manhã às 5 horas da manhã começa a Feira do Peixe, que é uma feira extra. Vai encontrar também cheiro verde, tempero, artesanato, vai estar todo mundo aí trabalhando. A praça de alimentação, alguns feirantes já confirmaram também que vai estar funcionando, pastelarias, alimentos prontos. E o pescado, que o pessoal comercializa, que são os peixes permitidos aqui hoje em Mato Grosso do Sul, que é o pintado, o tucunaré, a piapara, a tilápia e além de frutos do mar também, que tem o pessoal trabalhando com camarão, bacalhau, lula. Então está bem assim, bem diversificados os produtos, vai encontrar muita coisa aqui. Os documentos necessários para a inscrição são documentos de identidade, RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e, caso seja pescador, levar o registro de pescador profissional. É importante ressaltar que as atividades devem estar em conformidade com as regras estabelecidas com os órgãos ambientais responsáveis. As inscrições estão abertas, a Prefeitura abriu as inscrições para os comerciantes e o pessoal que trabalha com a venda, pescadores, tudo dentro das conformidades com os órgãos competentes. Então as inscrições podem ser feitas aqui na feira mesmo, das 7 às 11, da 1 às 5 de segunda à sexta, até o dia 8, está aberto, até o dia 8.